J.L. Loureiro, J.L. Inventos, professor Loureiro, na parceria com a CriaDesigner e muitos apoios. O último prémio é ser entregue deste escalão. É um prémio precisamente da CriaDesigner, o valor de 150 euros, que vai para o prémio de uma regulação. O vencedor é o grupo de dança da Casa do Povo de Galva. Casa do Povo de Galva aqui, no palco. Certo, algum representante? Temos aqui estas linhas. Essas palmas com muita força. Vamos falar também que todos os vencedores têm ofertas do Museu Hipográfico da Madeira, do Museu Quinta das Cruzes e também da Grave. Vamos lá. E aí 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 E aí